A região norte do país representa mais de 45% de todo o território brasileiro, coração da maior floresta tropical do mundo. O norte vai receber a visita da tocha olímpica em meados de junho. Ao todo, 10 cidades foram incluídas no revezamento. Se os sons da Amazônia pudessem ser traduzidos pelo homem, provavelmente chegariam perto desse tipo de melodia. O resgate das sonoridades da floresta, dos rios e dos ares é a proposta desse grupo amazonense, o imbaúba. O nome é sugestivo. Segundo conhecimento popular, é chamada assim a primeira planta que nasce após a degradação do meio ambiente, dando início a um novo ciclo. Instrumentos, letras e sons, aqui tudo remete ao natural. A gente emprestou toda essa informação simbólica da embalbeira para dar sentido ao nosso foco ambiental, que o grupo hoje, de alguma forma, registra em seu repertório, nos instrumentos. Como ícone de um tipo de linguagem que só se encontra por aqui, o artista amazonense Celdo Braga, que coordena o imbaúba, vai representar os colegas e a sonoridade da floresta na condução da tocha olímpica na passagem por Manaus. O ponto alto do percurso de quase 40 quilômetros na metrópole da Amazônia não podia deixar de ser em contato com a natureza. Bem nesse ponto pertinho de Manaus, as águas barrentas do Rio Solimões e as águas escuras do Rio Negro se encontram num espetáculo que impressiona. Antes de se misturarem para tomar o nome de Rio Amazonas, elas seguem assim correndo lado a lado por vários quilômetros no fenômeno conhecido como o Encontro das Águas. Numa operação especial, a tocha olímpica vai acompanhar um trecho do Encontro das Águas, que tem grande valor simbólico no Amazonas. E junto desse fenômeno estão agregadas patrimônios geológicos, arquitetos arqueológicos e de manifestações populares vinculadas a uma comunidade que habita ao lado do Encontro das Águas. Uma arquitetura imponente que conta a história da cidade e uma sociedade em franco desenvolvimento surgiram no coração da maior floresta tropical do mundo. E os ícones desse período impressionam até hoje. O Teatro Amazonas é a expressão mais significativa de um momento único na história de Manaus, o ciclo da borracha. A exploração do látex da seringueira, muito usado pela indústria mundial no final do século XIX e abundante por aqui, levou a um desenvolvimento econômico muito rápido da região. Se de fora o teatro é imponente, por dentro são os detalhes que impressionam. A cidade tem recebido reforço do Ministério do Turismo para, além de destino de natureza e aventura, se consolidar como importante centro de negócios do norte do país. A construção do Centro de Convenções do Amazonas, com investimentos de 62 milhões de reais do governo federal, é um exemplo desse objetivo. Outro exemplo é a Arena da Amazônia, num formato que imita um cesto indígena. A Arena da Amazônia está na rota da Tocha Olímpica, que chega a Manaus no dia 19 de junho. A quase 3 mil quilômetros de distância do Rio de Janeiro, o estádio também vai ser usado durante os jogos. Seis partidas do torneio de futebol acontecem aqui, nos dias 4, 7 e 9 de agosto, inclusive uma da seleção brasileira feminina. No caminho da tocha em Manaus também há outras modalidades. A judoca Rita Reis vai conduzir por 200 metros o maior símbolo olímpico. Apoiada pelo Bolsa Atleta do governo federal, só em 2015 ela conquistou medalhas nos campeonatos brasileiros e estadual e um inédito terceiro lugar no campeonato mundial. Nesse ano eu não vou competir, né, mas eu vou estar lá, vou estar junto com a equipe, vou participar dos treinamentos, vou ver meus amigos lutarem, né, vou torcer, é claro. No tour da tocha, a ideia é criar um clima de celebração na cidade. Com um pôr do sol único, a Orla da Ponta Negra vai se transformar para os jogos e terá um papel na celebração olímpica, que pela primeira vez acontece em plena Amazônia. A gente recebeu em 2014 a Copa do Mundo, agora em 2016 as Olimpíadas, e tudo isso é mais um pedaço da Amazônia que vai para o mundo inteiro e são oportunidades de mostrar o que nós temos de bonito, que são as nossas belezas naturais, e com certeza um momento para o desenvolvimento do turismo. Antes de Manaus, a tocha visita Macapá. A capital do Amapá é a segunda mais ao norte do território brasileiro, situada nas margens do rio Amazonas, perto da Foz, e abraçada pela maior floresta tropical do mundo. Com quase 500 mil habitantes, ainda mantém ares de cidade tranquila. Uma jovem com 258 anos de muita história, que ganha novo capítulo, receber o maior símbolo olímpico. Programamos então um evento onde a tocha, o revezamento, e toda a movimentação e a simbologia dela, que é do espírito olímpico, vá até onde está a população. Esse é o ponto de partida do percurso que a tocha olímpica vai fazer aqui em Macapá. É a vila do Curiaú, um local histórico onde havia um quilombo criado por escravos negros que foram trazidos para trabalhar nas primeiras construções da cidade, no século XVIII. A tocha chega aqui na manhã do dia 16 de junho, e começa pelo rio, numa canoa típica da região, o trajeto de 24 quilômetros que vai fazer pela cidade. Outros pontos que fazem parte da história brasileira são paradas certas na passagem da tocha olímpica, como essa fortaleza que está ligada aos primeiros registros na região. Macapá é atravessada pela linha do Equador, e a tocha não podia deixar de passar por esse ponto. E se é a magia do esporte que leva a essa celebração, a tocha está em casa. O amapaense é um povo apaixonado pelo esporte e não poderia deixar de ligar uma coisa com a outra. A linha imaginária que divide o planeta nos hemisférios sul e norte aqui no principal estádio do Amapá se confunde com a marca central do gramado, que deixa cada campo de um lado do globo. Não à toa, o estádio Milton de Souza Corrêa é mais conhecido como Zerão, por estar situado no marco zero de latitude. Mas não é só o futebol que movimenta o estádio. Reformado recentemente, o Zerão recebeu mais de 12 milhões de investimentos, a maior parte do governo federal. E hoje, além de mais conforto, oferece a estrutura para atletas e para atletas treinarem. Só aqui são 15 esportistas, do lançamento de disco e de dardo e arremesso de peso. A gente treinava em praças ou em universidades. E agora não, agora a gente tem aqui o estádio Zerão. E aqui é tudo do jeito que a gente queria, né? O Centro de Artes e de Esportes Unificados da capital do Amapá não tem nem dois anos desde que foi inaugurado e já se tornou uma referência para a população da cidade. Essa estrutura pública reúne num só espaço equipamentos para prática esportiva, para atividades culturais e de lazer, para serviços de assistência social e também ações de capacitação e de inclusão digital, por exemplo. Criado numa parceria com a Prefeitura de Macapá, o Céu das Artes faz parte do programa Praça da Juventude do governo federal para a construção de espaços comunitários como esse. Só que aqui, o termo juventude tem um sentido mais amplo. Está atendendo uma demanda que é da cidade e atendendo especificamente uma demanda que é da Zona Norte da cidade, que é a parte da cidade que ainda está em processo de crescimento. Esperança de medalha, Benilton recebe apoio do Bolsa Pódio do governo federal, que apoia atletas com chances de disputar medalhas olímpicas e paralímpicas. As bolsas chegam a 15 mil reais. Benilton também vai ser um dos representantes do Estado na condução da tocha. O objetivo é ser campeão, não ter no mínimo uma medalha de ouro. Se com a passagem da tocha a história de Macapá ganha um novo capítulo, a cidade também escreve o seu nome nas Olimpíadas. E a tocha chega à capital do Amapá depois de visitar Belém do Pará. A cidade morena já se movimenta em torno de tudo o que envolve o maior evento esportivo do mundo. Belém é uma das cinco cidades do país, além do Rio de Janeiro, escolhidas para receber o revezamento da tocha paralímpica no começo de setembro. Antes, em junho, vai ser a tocha olímpica que vai passar pela capital do Pará. Ela sai aqui do estádio Mangueirão para um percurso de 32 quilômetros pelas ruas e avenidas da cidade, conduzida por 162 pessoas ao longo do trajeto. O estádio olímpico passou por uma revitalização recentemente e está todo pronto para receber o maior símbolo olímpico e também para cumprir um outro papel relacionado aos jogos. Com a recuperação do estádio, que teve apoio do governo federal em mais de 7 milhões de reais de investimentos, o Mangueirão é uma das 164 instalações de treinamento à disposição das delegações para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nós nos candidatamos a ser um centro de treinamento de Olimpíadas onde o Mangueirão também é um foco à disponibilidade junto ao COBE. O Centro Norte de Ginástica tem estrutura de ponta com aparelhos similares aos usados nos Jogos Olímpicos, doados pelo Ministério do Esporte ao Pará. Caminho para o desenvolvimento dos mais novos. Eu gosto muito de fazer ginástica porque faz parte da minha vida, é o que eu mais gosto de fazer. E para alcançar o povo belenense, a tocha não poderia deixar de passar por um dos pontos de maior circulação de pessoas e provavelmente o local mais conhecido da cidade. Não dá para imaginar vir a Belém e não conhecer o ver o peso. Esse mercado centenário, um dos mais antigos do Brasil, tem quase de tudo, principalmente produtos típicos aqui da região norte e do estado do Pará. São mais de 1.200 barracas espalhadas no centro histórico da cidade, nessa que é considerada uma das maiores, se não a maior, feira a céu aberto da América Latina. Da arte regional, que passa pela cerâmica marajoara, as castanhas que levam o nome do estado, a farinha e a tapioca. Tem de tudo no ver o peso, que tem esse nome porque era uma casa de cobrança de impostos com base no peso dos produtos na época do Brasil Colônia. A destinação mudou, mas o nome ficou. Quem vem de fora até se impressiona. A gente é de São Paulo e, pelo menos para mim, eu fiz gastronomia, eu acho incrível a diversidade dos produtos daqui. Mas para muita gente, o ver o peso tem outro significado. Tenho 45 anos de ver o peso, criei meus filhos, criei meus netos, criei meus netos e daqui que eu tiro para mim comer e beber. E se na base da alimentação paraense estão os pescados, o que não falta por aqui é peixe. E os sabores encontrados no ver o peso dão o tom da culinária paraense, reconhecida internacionalmente. Aqui é uma culinária que todos comem. Do pobre ao rico, todos comem o maniçoba, o pato no tucupi, principalmente em época de festa. 400 anos completados em ano olímpico. Tempo que é patrimônio para Belém. A arquitetura, por exemplo, influenciada por vários momentos históricos do país, uma referência. Pontos como o conjunto da Sé ao largo da primeira rua da cidade fazem parte do roteiro do revezamento. Representar Belém à altura é o objetivo da karateka Daniela Tanaka, uma das condutoras da tocha na cidade. Eu vou tentar correr o mais lento possível, né? Porque vai ser um momento marcante para a vida, nossa, de toda a família, para mim, principalmente. Uma oportunidade para se mostrar um Pará que é bonito de se ver. Música 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 Música